Bom, saiu um vídeo meu recentemente falando sobre músicas que citam e fazem referências ao Jeffrey Dahmer O assassino que está sendo retratado na série da Netflix por nada mais nada menos que o Evan Peters No qual fez um ótimo trabalho Só que assim mano, esse vídeo definitivamente dividiu opiniões Uma parte da galera ficou indignada com artistas que usaram o nome dele como referência de alguma coisa Já uma outra parte acha genial o artista mexer com acontecimentos pesados E que na maioria das vezes são acontecimentos antigos para representar um trecho de alguma música ou um filme Então antes de começarmos o vídeo, quero saber de você que está assistindo esse vídeo aqui agora O que você acha dos artistas que colocam nomes de assassinos em suas músicas Você acha isso genial por parte deles ou algo muito desrespeitoso? Deixa aqui nos comentários, tá? Bom, cedo assim, nesse vídeo irei mostrar músicas que citam o nome de Jeffrey Dahmer E olha, você vai se surpreender pois eu descobri um filme que também usa o nome dele como referência Então se liga aqui no vídeo, beleza? Bom, mas antes de começarmos o vídeo, eu peço que você deixa seu like aqui e se inscreva no canal Lembrando de ativar o sininho para sempre ser notificado quando sair vídeo aqui novo Percebi também que vocês gostaram desse tipo de vídeo Então se tiver alguma ideia ou sugestão de vídeo Podem deixar aqui nos comentários que vou dar uma atenção para isso também, tá? Olha, inclusive uma galera gostou tanto do meu vídeo Que tirou trechos do vídeo para usar em seus próprios canais O que me fez ficar lisonjeado por saber que o meu conteúdo é relevante Então quero aproveitar aqui para dizer que também eu estou aberto a collabs, beleza? Então se quiser alguma parceria comigo em algum vídeo, alguma coisa assim, é só dar um salve, tá? Bom, Black Eyed Peas foi um grupo que inicialmente começou tocando hip hop Liderado pelo U.I.M. O grupo americano foi responsável por vários hits no começo dos anos 2000 No dia 9 de junho de 2009, eles lançavam o quinto álbum do grupo com o nome de The End Eles deram esse nome por conta de ser o último CD da banda a ser lançado na forma física Os shows dessa turnê também tinham aspectos futurísticos e robotizados Agora sim, você pode ficar um pouco espantado em saber que eles também usaram o nome de Jeffrey Dahmer Em uma de suas músicas Na música Electricity, tem uma letra voltada em acabar com as estações de rádios Talvez ele já previu uma mudança no cenário musical Onde muitas pessoas passariam a usar plataformas para ouvir música Não é à toa que o nome do disco é O Final A questão é que eles usam o nome de Dahmer para referir a toda essa matança Em 2018, o rapper Future lançou o single Transforming junto a rapper Nicki Minaj Essa canção fez parte do álbum World on Drugs E essa é a penúltima música do álbum A parte da música que cita o Jeffrey Dahmer é cantada pela rapper Nicki Minaj E ela usa o nome dele para dizer que os inimigos tentam matar e comer as vítimas Tipo Dahmer O que você tem a dizer sobre essa música Bom, no primeiro vídeo, no vídeo anterior, tivemos Emily com 4 canções citando o nome do serial killer Já nesse vídeo temos o Juicy World, que tem duas músicas que citam Dahmer Porém, a música que você acabou de ouvir com a Nicki Minaj Juicy teve suas mãos ali naquele álbum também Então não sabemos se ele teve alguma relação com aquele verso Mas que ele tem ligação com o álbum, isso sim Agora a música Bandit, sabemos que foi composta e cantada por ele Essa canção, mano, ele meio que se intitula Bandido, dizendo que roubou a mina dele Porém, a letra tem um lado selvagem, diz que não precisa usar drogas Porém, quando ele usa, também foi o outro rapper que usou o nome de Dahmer em sua letra Na música I Am On It, ele diz querer tudo Ele diz querer assumir papéis A parte de Dahmer vem com conversa a seguir Mas antes do trecho, deixa aqui nos comentários O que você está achando de todas essas músicas até esse momento, até agora Porque as músicas mais pesadas estão para o final Onde você vai ver uma banda que escreveu um álbum inteiro para o Jeffrey Dahmer, mano Na letra de Pretty Boy Swag, o rapper Tigger, não sei Referencia o nome de Dahmer como o ato de comer um coração Já na música natural, Brown Killers, o Ice Cube junto ao Dr. Dre Fazem várias citações a seriais killers diferentes E é claro que não faltaria Jeffrey Dahmer, né? Essas canções, por ter citações ao Jeffrey Dahmer Imagina uma banda criar um álbum inteiro sobre ele contando cada detalhe da história Pois é, isso aconteceu num álbum da banda de death metal Macabre Lançada lá no ano de 2000 O álbum, mano, já leva o nome de Dahmer E as canções compreendem uma biografia em ordem cronológica De Jeffrey Dahmer Exatamente isso que você ouviu Eles contam a história dele em ordem cronológica, velho O primeiro som fala de quando ele ainda era pequeno e matava insetos, animais Agora sim, pra não colocar todas as músicas dessa banda aqui Vou deixar o link do álbum deles aqui na descrição, tá? Mas antes de irmos ao próximo artista Vou deixar aqui duas músicas dessa banda E você deixa aqui no comentário o que você achou dessa banda Que fez um álbum inteiro para o Jeffrey Dahmer Agora quem diria que o Adam Sandler Citaria o nome de Jeffrey Dahmer em um filme dele, velho Pois é, no filme Juntos e Misturados, lançado lá em 2014 Ele é pai de três filhas e vive um romance com a atriz Drew Barrymore Que no filme ela é mãe de dois meninos A questão é que ela ao limpar o quarto do filho Com uma foto de uma mulher sensual E o rosto da babá dele colada na foto Ela é meio que indignada ali Ela rasga a página, mas logo em seguida Ela se toca que invadiu a privacidade do filho fazendo isso Ela tenta reconstruir a imagem e substituir pela que ela rasgou Para isso ela vai até um estabelecimento para achar a tal revista Chegando lá ela se depara com o personagem do Adam Sandler Tentando comprar a absorvente para a filha dele Eles meio que tentam se ajudar Um olhando para a dificuldade do outro Até que ele pede para ver a foto da revista E usa o nome de Dahmer para o fato do menino ter cortado a cabeça da babá Para colocar na foto da revista Bom pessoal, o vídeo foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Pois vocês me pediram muito para fazer uma parte 2 desse vídeo Então não se esqueça de dar um like aqui no vídeo Para ajudar no crescimento Se inscrever no canal e ativar o sininho Que é muito importante para ficar por dentro de conteúdos novos por aqui Lembrando aqui também que estou aberto para possíveis collabs Então se você gostar desse vídeo E quiser fazer algum vídeo comigo Manda uma mensagem lá no Instagram do Make Sense Play Pois lá fica mais fácil de trocar mais uma ideia, demorou? Então fiquem bem, sem tretas aqui nos comentários, tá? E nos vemos no próximo vídeo, demorou? Fui!